Gustavão, os caras adoraram o nosso vídeo em Ibor City e lá você comentou que essa área está gentrificando, grande valorização, grandes oportunidades de investimento e eles me pediram para voltar aqui e falar mais sobre isso. Ibor City, uma região portuária que se desvalorizou muito por volta da década de 1980, por estar próximo do centro da cidade, você repara que tem muitos prédios executivos por lá, muito bacana, lá hoje está tendo o projeto do Vinic com o Bill Gates, eles estão reconstruindo aquela região e por estar próximo, essa área aqui é o novo foco de investimento dos empreendedores e nesse prédio aqui, que é um prédio histórico, olha, lindo, aqui é a antiga fábrica de gás da Teco, em volta disso, dá uma olhadinha se você consegue ver. Primeiro aqui, olha, o trilho do trem, onde passa o streetcar trolley, que é um bondinho elétrico, igual a gente tinha lá em Santos, já me deu até saudade. Lá o downtown, pertinho, 4, 5 quadras daqui, está vendo? Está vendo aquela torre ali, um prédio histórico muito importante nessa região, é o prédio da antiga Florida Brewery, que era a cervejaria aqui, foi por muito tempo o prédio mais alto aqui da cidade de Tampa. É isso mesmo. Mas o que importa é eu te falar, nessa área aqui, que envolve esse prédio, esse parque e ali na frente, olha, um antigo projeto de casas baratas, né, tipo Minha Casa Minha Vida, do governo, que são os Project Homes, hoje está tudo vazio, isso totaliza 50 acres e para cá está sendo projetado, né, 5 mil casas, escritórios, lojas, restaurantes, é um completo projeto de revitalização da cidade. E todo esse projeto ultramoderno que você está vendo aí, aqui os desenhos, né, ele vai chamar Gas Works. Por quê? Porque aqui a fábrica de gás é o coração do projeto, né, e com a tendência do crescimento da cidade, você tem a modernidade e também preservação da história, né? Isso é muito legal, a gente deveria aprender isso no Brasil, né? A gente, para expandir nossas nossas cidades, a gente acabou destruindo muito da nossa história. Imagina que lugar charmoso vai ficar isso, né? Esse prédio histórico de tijolinho provavelmente vai ser transformado em restaurantes, né? Isso mesmo. Ah, um detalhe, em 2018 teve um primeiro projeto aqui de trazer o estádio do Tampa Bay Rays, né, que é o time de beisebol daqui. Isso mesmo. Se eu achar uma foto, eu vou pôr aqui no vídeo para vocês. O estádio, ele ia ser construído em cima desse prédio, justamente para preservar essa história. Então é assim, muita coisa vai acontecer aqui e você imagina, esse bondinho continua passando aqui, ligando o downtown, né, ao Centro Histórico de Ibor City. E aí você imagina, né, a transformação que essa área toda aqui vai sofrer. Se você é investidor imobiliário, já pensou, fala, uau, Ricardo, as casas que estão aqui perto vão valorizar muito com a chegada desse projeto, não é isso? Isso mesmo. Será que tem bons negócios aí para comprar e valorizar? Com certeza, cara. Tem? Tem muita coisa interessante aqui. Tem algum para mostrar para eles? Vamos mostrar uma casa que tem aqui perto. Agora? Isso mesmo. Já tá tudo certo. Tá vendo que é corretor bom? Eu tô indo com a farinha, ele já tá vindo com o bolo. É isso aí. Já separou uma casa para a gente mostrar para você que quer ou morar, reformar, né, esperar essa modernidade chegar aqui e ter um estilo de vida mais urbano, ou para você que é um investidor ligado, tá pensando em comprar um imóvel e aguardar toda essa valorização, não é isso? Exatamente, cara. Vamos lá ver a casa? Bora. Vamos. E olha, uma das coisas mais difíceis de você achar numa linha férrea é uma encruzilhada, tá vendo, ó? Uma linha aqui, outra aqui. Olha que bacana esses trilhos, olha. Bem legal, né, cara? Vamos sair, Gustavo, que nós vamos daqui a pouco ter o guardinha aí, ó. É. Mas eu queria te mostrar, né, como esse lugar aqui é bonito, né? Além do prédio da fábrica de gás, olha que legal, o prédio da cervejaria da Flórida, né? Comentei já com você, foi o mais alto aqui de tampa até 1913. E aqui do lado, olha, já é um prédio mais moderno, né, mostrando essa revitalização da cidade. Gustavo, e ainda bem que nós saímos do trilho. É. Olha lá quem tá vindo. Olha, pessoal, que gostoso, que bonitinho. Eu acho que esse trenzinho, ele vai ficar preservado. Então, você imagina, história, modernidade, localização, perto de tudo, e um trenzinho charmoso desse. A casa que nós vamos te mostrar tá logo aqui, olha. Uhum. Vem, vamos lá. Cara, e o lugarzinho é charmoso mesmo, né? Cheiro dessas casitas que a gente falou no último vídeo, né? Realmente bem legal. O que eu gosto, paisagismo maduro, porque esse bairro aí é do começo do século XX, né? 1908 é a casa que nós vamos ver. 1908 essa casa. E essa é a casa que nós vamos te mostrar. Bonitinha, olha. Entrada de carro lateral, garagem ficar lá atrás. Olha, uma varanda na frente, bacaninha. É uma casa pequena, tem 1.040 square feet, né? Isso mesmo. Aproximadamente 100 metros quadrados. Típica da época, né? E ela foi todinha reformada agora. Vamos lá conhecer a casinha, vem. E olha, é mesmo, a casinha tá bem reformada, né? Dá pra ver que é uma casa antiga, olha, pelas portas, né? De voltura, né? As esquadrias são todas de madeira maciça, antiga, né? E ela agora, toda pintadinha de off-white, piso de vinil. E vamos falar dela um pouco pra você, ó. Uma casa que logo na entrada tem uma sala, né? Uma sala de estar. Lembrando você, essa mobília aqui, ela é staging, né? Ela é decoração só pra vender. Vamos lá no coração da casa, depois a gente fala dos quartos aqui pra você. Legal. Ah, gostei muito, 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 muito. Olha que legalzinho, pessoal. Uma cozinha antiga, que muita gente prefere. Não é open for plan, não tá integrada com a sala. Então ela tem uma parede que separa a sala da cozinha, né? Dividindo os dois ambientes, mas também trazendo, né? Esse aconchego dessa cozinha. E ficou bonito. Eu acho, eu sou muito adepto disso. De você preservar a história de um prédio, ao invés de demolir, cara. É. Mantenha, que tem muita madeira nobre, né? Tem pé direito bom, né? E olha, você modernizou. Pôs armários brancos, pôs tampos de quartos, todos os eletrodomésticos de inox. Se você notar, ó. Essa própria janela, ela é um misto. A guarnição, tá vendo? Olha, que é essa moldura. Se você notar aqui, isso é madeira maciça. Legal. E como a janela devia ser de madeira também, já devia estar podre, ó. Hoje tem uma janela da mais moderna, que você pode ter, que é vinil com vidro duplo. Tá vendo? Eficiência térmica. É. Então, eficiência energética. E aqui integrado com a cozinha, um cantinho, né? Que é um breakfast nut, um cantinho aí pro seu café da manhã. Uma refeição rápida. E uma coisa que pela janela me chamou a atenção já. Um super quintal. Gostoso. E olha, acho que eu não tô errado. Com uma mangueira no centro, né? Isso aí, isso aqui é um pé de manga, hein? Então, olha que bacana. Você vem com o seu carro aqui pra trás, para ele aqui na sombra. Dá fácil aí, três, quatro carros. Tem um fire pitzinho ali. É, fazer um churrasquinho, uma fogueira. Né? E como você me falou, algumas casas aqui, eles constroem uma outra casinha atrás. Pra você tá completando a sua renda. Pra alugar, né? Fazendo um aluguel, né? Bem legal. O bacana dessa área da cidade é que a lei de zoneamento aqui é bastante flexível. Dá pra fazer aqui muita coisa que você não faz nas áreas mais novas, que inclusive tem HOE. Nem preciso te falar que não tem HOE aqui. É verdade. Não tinham nem inventado HOE. Não existia isso na época, né? Quem não prestou atenção, essa casa é de 1908. Então repara, como as casas típicas dessa época não tinham ar-condicionado central, elas eram feitas elevadas do chão, né? Pra não passar umidade. E aí quando vem depois o ar-condicionado, ele é instalado por baixo da casa. Por isso, se você não notou, muitas das saídas de ar-condicionado, elas vêm... Do chão. Do chão. Gustavo, uma característica das casas antigas é ter um banheiro dentro da casa. Porque antigamente o banheiro ficava fora da casa. Começo do século XX, 1900, o banheiro vem pra dentro da casa, mas é um só. E essa casa é assim. E aqui tá o banheiro. O único banheiro da casa foi reformado, piso de porcelanato. E como o Ricardo mesmo tinha notado, né? A saída do ar é no chão. E agora aqui no banheiro, quartz branco pra trazer um toque de modernidade, né? E vocês podem notar que azulejos sambaem até a metade, né? Do shower. E olha que legal, gente. De metal, da época de 1920. Trazendo aí muita história pra essa casa. Vamos mostrar os três quartos que eles querem ver. Então vamos lá. E você repara que, olha, pra uma casa de 1908, Gustavo, o pé direito é excelente, não é? É verdade. E olha que bacana esse quarto. É um... Naquela época não era nem Jack and Jill, né? Não, nesse estilo. Já vou te mostrar o que eu quero te dizer. Vamos falar primeiro o tamanho. Quarto excelente, né? 4 por 3,5. Uma janelona na cabeceira da cama, que também foi trocado, olha lá, por janela de vinil com vidro duplo. Então a casa tem eficiência energética. Aqui tá bem fresquinho. Closet bem típico da época. Segura a porta aí, olha lá. Um closet pequeno, né? Revestido assim de madeira. Essa casa é toda estrutura de madeira. Deve estar bem preservadinha e tal. E o que eu queria te dizer, você nunca deve ter visto isso. Era comum nas casas antigas os quartos se comunicarem, né? Então esse é um quarto, ele tem uma porta pro outro quarto. Que é um quarto diferenciado, tá vendo? Ele tem uma janela aqui em by window, né? Bem iluminado, fica no canto da casa. Então seria o segundo quarto da casa, bem iluminado. Tem vista pra varanda. Aqui tem um closet, olha. Isso aí. Vamos olhar ele? Olha lá. Interessante, né? Também bom, né? 1,20m por 60. E o terceiro dormitório, eu acho que é o maior. Esse deve ser tipo a master, né? Vamos ver se é. Ah, então... Não, nem é. Tá vendo? Ele é menor. É o menor quarto, inclusive. A master é aquele da frente lá, do by window. 4 janelas, é isso mesmo. Mas olha, um quarto ótimo. Pé direito, 3 metros, 3 metros e 20. Duas janelas, muita iluminação natural, todo reformadinho, piso de vinil, né? Parede cinza, branco. Olha lá. Me diz aí você, você gosta dessa coisa de modernizar e preservar a história? Então deixa o seu comentário aqui nesse vídeo. Bom, então é isso aí, olha. Nós vamos sair rapidinho, porque já tem gente esperando lá fora pra mostrar a casa. E lá fora a gente conta o preço dessa casa. Vamos contar pra você o resto que nós temos que falar aqui da varanda, né? Outra coisa que eu também só vi em filme, que eu acho bem gostoso. Olha como é a caixinha de correio antiga. Tá vendo? O carteiro vem, coloca aqui. Então aqui você pode ter 4, 6 cadeiras de balanço e tal, né? Tranquilo. Muito legal, né? Foi uma viagem ao passado e ao mesmo tempo uma viagem ao futuro. Nós viemos a pé, nós estamos a 4 quadras lá da Gasworks, né? Da fábrica de gás. Você pode chegar aqui com o bondinho e tal. Imagina a valorização que essa região vai sofrer, né? Eu acho que em 5 a 10 anos o preço dobra. Com certeza. Concorda? Eu concordo com você. É isso aí. Então conta pra eles o preço. Se você é investidor, quer comprar essa propriedade pra alugar e esperar a valorização. Ou você é um cara que quer viver aqui no centro de tampa, né? Usufruir de toda essa modernidade, de toda essa história, quer comprar essa casa. Quanto custa? Essa casa está por 308 mil dólares. Olha, não é caro. Nessa região existem outras casas parecidas por 250 mil dólares, sem reformar. Se isso te interessa, nós temos algumas à venda. Você pode comprar por 250, gasta aí 30, 40 numa reforma. Vai ficar com essa casa perto de 300. O que eu recomendaria? Aluga ela por uns 4, 5 anos e espera o Gasworks acontecer. Essa região vai gentrificar, vai revitalizar, vai bombar, pessoal. Você gostou? Então agradece ao Gustavo. Moro aqui há muito tempo, estou sempre aqui com ele. Então está me fazendo conhecer cada vez mais a cidade e trazendo esse conteúdo bacana aqui para o nosso canal. Quer comprar em tampa? É só ligar para a gente. Você nos conhece. Eu sou Ricardo Molina e sou Gustavo Betim. Nós somos corretores da Talent, isso imobiliária, aqui em tampa, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Moro.